Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. A principal razão pela qual nós realmente não vivemos nesse amor do qual gostamos de falar e pregar é porque ele sempre nos custa algo e isso é sempre um esforço. Alguma energia, algum dinheiro, algum tempo, um pouco de sofrimento pelo qual nós temos que passar ao longo do caminho para que possamos viver em amor. E se você não entender isso, então será apenas uma ótima mensagem. Você vai adorar o seminário, vai aplaudir, se alegrar, mas não vai para casa viver esse amor. Pai, esse é o meu plano hoje. Se você concorda, abençoe e o faça funcionar, mas eu só quero que você saiba que o Senhor é livre para me interromper se quiser, porque eu quero estar disponível para você. Comece dizendo isso todas as manhãs. Deus, o que posso fazer por você? Em vez de dar a Deus sua lista de 20 coisas que Ele tem que fazer para você se manter feliz e salvo naquele dia, que tal acrescentar a sua lista de orações? Deus, o que eu posso fazer por você hoje? Eu sei que é assustador porque achamos que Ele pode nos pedir alguma coisa. Uma boa coisa para orar. Senhor, o que eu tenho que você gostaria que eu desse para uma outra pessoa? Não sejamos doadores de balde. O que é um doador de balde? Bem, é aquela pessoa que sabe, ela joga uma coisinha no balde, quando o prato passa por ela no domingo de manhã e muitas vezes algo que não é realmente significativo para ela. Então ela pensa que porque fez isso, ela fez uma grande coisa, sabe? Eu acho que toda a nossa vida tem que ser aberta para Deus. Você não precisa se preocupar, Deus nunca vai te deixar sem nada, sabe? Quanto mais você abençoar outras pessoas, mais você vai ter. Bênçãos te perseguirão e alcançarão você. Eu amo esta história do bom samaritano. Eu disse ontem à noite que nós... Existe um livro chamado Em Seus Passos. E esse tem sido um livro muito popular por muitos anos. Ele ensina como aprender a andar como Jesus andou. Mas quer saber, eu acho que devemos ter um livro que estude as paradas de Jesus. Não apenas os passos de Jesus, porque eu vou te dizer, Jesus, ele parava. Nós vamos olhar para vários lugares onde ele foi interrompido. É incrível quantas vezes Jesus era interrompido em apenas um dia. Mateus 8, de 1 a 3. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso veio a ele e prostrando-se diante dele, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, eu quero seja purificado. Interrupção número 1. Verso 5. Esta é uma das escrituras que eu me apoio. Eu tenho uma oração diante de Deus que está diante dele por muitos anos, que é quando eu pregar o evangelho, que as pessoas sejam curadas fisicamente. Eu acredito que é uma unção na palavra de Deus, que traz cura para nossas vidas. Jesus nem precisou colocar as mãos nele. O cara disse, fale somente a palavra e então meu servo, ele vai ser curado. Versículos 14 a 16. E quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu a sogra deste, doente, com muita febre, e ele a tocou e a febre a deixou e ela então se levantou e começou a servi-los. Quando a noite chegou, eles trouxeram para ele muitos que estavam sob o poder de demônios e ele expulsou os espíritos com uma palavra e assim curou a todos os que estavam doentes. E então no versículo 16 diz, quando a noite chegou, então nós estamos chegando ao final do dia, eles entraram no barco para atravessar para o outro lado, e no verso 24, de repente, eis que surgiu uma violenta tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo inundado pelas ondas, mas Jesus, porém, estava dormindo. Eu acho que depois de um dia assim, eu também gostaria de dormir, e você? E então os discípulos foram e eu acordaram, dizendo, Senhor, venha salvar-nos. Estamos nos afogando, ó homens de pouca fé. E isso continua e continua em todo o capítulo 9, uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra. Ele dava alguns passos e era interrompido. Ele dava alguns passos e ele era interrompido. Ele dava alguns passos e era interrompido. Agora, eu não imagino que seja assim em uma das nossas vidas, mas o ponto é que Jesus era irrefriável. E ele parava por pessoas feridas. Ele parava por pessoas feridas. Ele ouvia as pessoas feridas. Amém? A maior coisa do mundo é o amor. O novo mandamento eu lhes dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Agora, amar as pessoas custa sacrifício. Romanos 8,17 diz que se quisermos compartilhar sua glória, temos que estar dispostos a compartilhar seu sofrimento. Agora, não se preocupe, não vou falar muito sobre sofrimento, porque sei que não é um assunto muito agradável. Mas o sofrimento quase sempre vem antes da recompensa. Eu posso dizer agora que estou vivendo nos dias de glória no meu ministério. Quem não gostaria de fazer o que eu estou fazendo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, demorou um longo tempo para eu chegar aqui. Eu ouvi muita dor e muitas e muitas lágrimas e muita rejeição em muitas pessoas que vieram contra mim. Eu não estou pregando sobre isso hoje, então eu não vou começar a te dizer, mas eu vou te dizer que há sofrimento antes que haja glória. Você diz bem, eu pensei que Jesus tinha levado todo o meu sofrimento. Sim, ele levou muito do nosso sofrimento, mas há certas coisas pelas quais nós ainda temos que passar. E elas nos ajudam e nos amadurecem. Então, deixe-me dar alguns exemplos de alguns sofrimentos que você pode vivenciar, assim ninguém os tira do contexto. Perdoar alguém é algo doloroso de se fazer. Quando alguém magoou você muito, muito, muito mesmo, ser bom para com eles depois de o terem magoado, até mesmo falar com eles depois de o terem magoado, até mesmo estar no mesmo ambiente que eles estão depois de o magoar, é doloroso. Quantos concordam comigo? Tudo bem. Ser paciente com uma pessoa chata, isto me faz sofrer. Porque ficar de boca fechada é um sofrimento para mim. Continuar sempre doando para alguém que nunca faz coisa alguma por mim. Isso é sofrimento. Cuidar de pais idosos que maltrataram você durante toda a sua infância. Isso não é fácil, mas Deus espera que nós façamos isso. Ele espera. Sim, Ele espera. Vai ler a sua Bíblia? Fazer um favor para uma pessoa que vai fazer você sacrificar algo que você quer fazer é um tipo de sofrimento. Agora, essas coisas não são todas horríveis, mas essas são coisas pelas quais nós temos que passar se quisermos ser como Jesus. A principal razão pela qual nós realmente não vivemos nesse amor do qual gostamos de falar e pregar é porque ele sempre nos custa algo. E isto é sempre um esforço. Alguma energia, algum dinheiro, algum tempo, um pouco de sofrimento pelo qual nós temos que passar ao longo do caminho para que possamos viver em amor. E se você não entender isso, então, será apenas uma ótima mensagem. Você vai adorar o seminário, vai aplaudir, se alegrar, mas não vai para casa viver esse amor. É por isso que eu preciso de quatro reuniões para continuar repetindo. De novo, e de novo, e de novo. Porque eu estou preocupada que se eu não continuar repetindo, você vá para casa e esqueça tudo. E não é isso que nós queremos que aconteça. Nós queremos que você vá para casa e viva isso em sua escola, no bairro que você mora e em seu trabalho e onde estiver as pessoas que precisam de ajudar. Aqui está um exemplo que eu gosto de usar. O que aconteceria se certo colega estivesse maltratado você? Fofocado sobre você, tirado o sarro da sua cara porque você é crente. E recebido aquela promoção a qual você merecia. Ele nunca nem mesmo sequer dirigiu a você uma palavra gentil. E então, agora você ouve que o seu carro está quebrado e é tão grave que vai custar muito para consertá-lo. E ele não tem dinheiro para isso. E você meio que sente como se Deus estivesse à sua volta dizendo assim, Por que você não se oferece para levá-lo e trazê-lo do trabalho todos os dias até que ele consiga resolver esta situação? Sabe como eu costumava responder, agora eu já não faço isso mais? Isto não pode ser Deus. Isto não é Deus. Às vezes estamos tentando repreender o diabo e é Deus tentando fazer algo em nossas vidas. De onde tiramos a ideia de que Deus nunca vai nos pedir para fazer algo difícil ou qualquer coisa que nos custe alguma coisa? Então, o que vai acontecer com aquele colega que está perdido e indo para o inferno a propósito? E que está tirando o sarro com a sua cara porque você é o colega cristão? O que vai acontecer quando você for até ele e disser, Eu ouvi dizer que você está com problemas no carro e só quero que saiba que eu ficaria feliz em trazê-lo e levá-lo todos os dias? Bem, você tem certeza disso? Oh, sim, claro, sem problemas. Onde você mora? Bem, eu moro do lado de lá, bem, isso não é problema, eu não me importo de sair do meu caminho para levá-lo. E eu ficarei feliz em ajudá-lo. Agora, agora, agora você deu um testemunho, agora você adicionou algum fruto ao seu broche de Jesus, ao seu gravador e ao adesivo do seu carro. Amém? E é disso que precisamos, nós não precisamos apenas de um monte de religião. Nós precisamos de coisas reais que nós levamos conosco e da igreja para o mundo lá fora. Deixe-me dizer a você o que Jesus disse sobre as pessoas religiosas. E sabe, só para você entender do que estou falando, Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião. Não importa se é católico, ou batista, ou metodista, ou presbiteriano, ou pentecostal, ou carismático, ou o que quer que seja. Isto tudo é realmente uma grande bobagem, sabia disso? Nós não precisamos ser divididos em um monte de grupos com todos os nossos pequenos nomes especiais, ou, na verdade, somos o corpo de Cristo, somos irmãos e irmãs em Cristo. Bem, sabe, irmã Joyce, eu vi que você é uma daquelas pessoas carismáticas, e a possibilidade de você falar em línguas, eu simplesmente não concordo com isso. Bem, então, tudo bem não falar em línguas. Podemos amar uns aos outros mesmo assim? Ninguém está 100% correto. Nem eu, nem você, nem mais ninguém. Nós estamos fazendo o melhor que podemos, para entender o melhor que podemos, e desde que tenhamos as coisas importantes, corretas. Amém? As pessoas discutem coisas que nem mesmo fazem sentido. Eu nem quero falar sobre isso. Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Ele através dEle. E assim Ele pode nos ensinar como amar. Então, as pessoas religiosas são pessoas que passam pelos movimentos. Mas são apenas aquelas coisas externas. Então, em Mateus 23, isto é o que Jesus disse sobre as pessoas religiosas. As pessoas religiosas dizem às outras o que fazer, mas elas não fazem. Colocam cargas pesadas em outras pessoas e não levantam um dedo para ajudá-las. Elas fazem as suas obras para serem vistas e admiradas, mas elas não fazem nada por amor. Elas amam os lugares de honra, os melhores lugares da igreja, títulos e posições. Verso 11, no entanto, em Mateus 23 diz, Aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja o servo. Jesus prossegue em Mateus 23, dizendo, Eles são fingidos, maltratam viúvas e fazem longas orações para disfarçar isso. O terrível exemplo deles leva os outros ao mesmo comportamento. Eles dão o dízimo de cada pequena coisa que eles têm, diz ele, de cada folhinha de hortelã. Mas negligenciam fazer o que é certo. Eles também negligenciam a misericórdia e a justiça. Eles parecem bons do lado de fora, disse Jesus, Mas por dentro eles estão cheios até o topo de autoindulgência. Eu teria sido a chefe dos fariseus naqueles meus dias religiosos. Oh, meu Deus! Eu era tão terrivelmente religiosa e eu tinha uma atitude sobre todo mundo. Eu ia à igreja no domingo, depois eu e meus outros amigos cristãos íamos tomar café de manhã, sentar e fofocar sobre o nosso pastor. Uh, eu sei que você nunca fez isso. Uh. Bem, Mabel, você viu que ele tem um carro novo? Bem, eu te digo uma coisa, eu só acho que isso não está certo, sabe, Mabel? Uh. Não tenha inveja do que alguém tem se você não quiser fazer o que eles fizeram para tê-lo. Amém? Amém? Eu continuo dizendo o que Jesus disse, porque esta não é a minha opinião, isto é o que ele disse. Eles parecem bons por fora, mas por dentro estão cheios de autoindulgência. Eles coam o mosquito e engolem o camelo. Seu sepulcro caiado está cheio de ossos de homens mortos. Por fora, eles parecem ser justos e corretos, mas interiormente eles estão cheios de fingimento. Agora, eu me recuso a ser uma falsa cristã. E a única maneira que conheço de atacar isso agressivamente e indo contra isso, é tendo a certeza de que eu estou andando em amor e exibindo o fruto do Espírito. Eu acredito que nós somos conhecidos por nossos frutos. Não apenas por nossa frequência à igreja, mas somos conhecidos por nossos frutos. E quando as pessoas sabem que você diz ser um cristão, elas vão te observar para ver se você tem algumas coisas boas. Amém? É, você ainda não tem certeza de como está feliz com isso, mas tudo bem. Eu sei no que eu estou me metendo toda vez que ensino essa mensagem. Amém? Certo, tudo bem. Deixe-me dar agora um pequeno exemplo. A primeira vez que eu ensinei sobre o amor, era uma longa série de oito partes sobre o amor, e eu dividi 1 Coríntios 13 em partes, uma sobre paciência, outra sobre bondade, sobre gentileza. E eu era agora a nova guru do amor, e eu ia ensinar sobre o amor. Então, eu estou no meio da minha série de oito partes sobre o amor. Dave me deixa um dia no restaurante do McDonald's. Nós tínhamos voltado de viagem, eu ia entrar e pegar uma cabine. Só havia cabines no perímetro do McDonald's, apenas cerca de seis ou sete delas, e gostamos de nos sentar nelas, porque são cabines muito aconchegantes e muito confortáveis. Então, nós queríamos sentar lá, e nós tínhamos acabado de voltar de viagem, e eu amo o sol, e quando eu estou cansado, eu gosto do sol, sabe? E nós íamos ao correio pegar nossas cinco ou seis correspondências, o quanto a gente tinha naquela época, sabe? Querendo algum tipo de encorajamento de que o que nós estávamos fazendo fazia algum sentido. E então, havia uma multidão indo para o McDonald's, e ele disse, corre lá e arranja um lugar para nós. E então, eu vi uma cabine vazia ali, ó, e com o canto do meu olho, eu vi outro cara indo para a mesma cabine, gente. Então, eu tive uma fração de segundo, quero dizer, apenas uma fração de segundo, para seguir o Espírito Santo que estava me dizendo, deixa eu pegá-la, o amor prefere os outros, mas eu queria tanto. E é triste dizer que eu pregava sobre o amor, mas ainda não andava nele. E então, eu aumentei a velocidade. Consegui a cabine, sentei lá. E o cara foi até a senhora que estava sentada na cabine, bem em frente a mim, ele a conhecia, e ele disse a ela, não tem lugar para sentar, eu posso sentar com você? Ela disse sim, e ela venceu você, não foi? Oh, meu Deus. Certo, agora aqui está a parte muito ruim, e alguns de vocês me viram contar isso na TV, mas, a parte ruim foi que o homem era aleijado. Ele estava andando como uma bengala. Então, eu estava pregando minha série de oito partes sobre o amor, e competindo com o homem aleijado no McDonald's. Ok, agora você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu não consigo fazer vocês escutarem nada, se eu não contar histórias sobre mim para vocês. Agora, a Bíblia diz que o amor prefere as outras pessoas. Eu não estava dando a preferência a ela, eu estava correndo contra o pobre cara aleijado. E a coisa incrível foi que aquela mulher sabia disso. Ela me viu fazendo aquilo. Oh, meu Deus. Vou te dizer, eu fiz algumas coisas de que não me orgulho muito, sabe, gente? E muito disso são coisas pequenas assim. Mas veja aqui, aqui está o que é tão importante para mim. Sim, eu quero que você vá à igreja, eu quero que você se comporte na igreja, mas, acima de tudo, eu quero que as pessoas, que elas saiam no mundo e mostrem Jesus ao mundo. Sendo gentis, sendo pacientes e amando, e fazendo coisas para as pessoas, e especialmente fazendo coisas para as pessoas que não merecem e não vão entender. Simplesmente não vão entender. E se você continuar muito tempo, elas vão começar a acreditar que talvez você tenha algo, afinal de contas, que é real e genuíno, e de que elas precisam. Esse é o preço que pagamos. Esse é o preço que nós pagamos. É por isso que quando a mãe do filho de Zebedeu disse, eu quero que meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, quando você entrar no seu reino, ele disse, vocês não sabem o que estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? Eu acredito que Deus, ele quer batizar pessoas com amor. Eu acho que ele quer que a gente esteja andando, falando, respirando amor. Isto não tem nada a ver com ser egoísta e egocêntrico. Amém? Agora, vamos aos exemplos de registros positivos. Dave está sempre disposto a me perdoar rapidamente quando eu faço alguma coisa com ele, sabe? Dave é muito paciente quando estou atrasada. Dave sempre me busca nos lugares. Ele lava a louça à noite e diz para eu descansar. Todos os dias ele diz que me ama. Ele me abraça, elogia minhas roupas ou a minha aparência. Sempre que eu prego uma nova mensagem, ele diz, essa foi uma ótima mensagem. Ele é muito instável emocionalmente. Ele nunca, isto é, quase nunca, ele é ranzinza. Ele cuida bem de si fisicamente. Dave ainda é exatamente como quando nos casamos, exceto na época em que ele malhava ainda mais e tinha muito mais músculos, mas ele ainda é. Ele é muito protetor para comigo. Eu sempre me sinto segura quando eu estou com Dave. Ele me compra qualquer coisa que eu queira que nós possamos pagar. Em todas as situações da vida, há coisas boas que as pessoas fazem, há coisas de que não gostamos. E uma das maneiras pelas quais podemos demonstrar amor é manter um registro das coisas boas e não manter um registro das coisas ruins. O amor não leva em conta o mal feito a ele. Nós precisamos valorizar as outras pessoas, nós precisamos estar comprometidos. O amor, ele é um compromisso de longo prazo, não apenas por alguns minutos. e então finalmente eu quero dizer isso hoje, porque eu acho que é uma parte importante do amor e alguns de vocês ficaram felizes por eu dizer isso. Existe também um lado duro no amor. Há também uma época em que temos que confrontar as pessoas. Há também um tempo em que temos que dizer a elas, eu não aprecio o modo como você está me tratando, eu não vou tolerar isso. Há também uma hora de dizer, eu não vou fazer isso por você, porque eu estou apenas permitindo que você mantenha o seu problema. Existe sempre outro lado das coisas. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios 7, 8 a 10, e nós podemos fechar com isso. Ele escreveu uma carta para a igreja que foi realmente muito dolorosa para eles. 2 Coríntios 7, 8 a 10, E então vocês voltaram para Deus, pois vocês se entristeceram como Deus desejava que sentissem e de forma alguma foram prejudicados ou sofreram perdas por nossa causa ou dano pelo que fizemos. Verso 10, O pisar pedos e a dor que Deus tem permissão para causar produzem o arrependimento e que conduz e contribui para a salvação e libertação do mal. Isto nunca traz dano algum. Eu acho que é tão importante perceber que às vezes a melhor coisa que você pode dizer a alguém é não. Eu não farei isso por você, porque essa é a sua responsabilidade e você precisa assumir essa responsabilidade e fazê-la. Não, eu não vou continuar a permitir que você tenha o problema que você tem e até mesmo não deixando as pessoas maltratarem você, às vezes você precisa apenas dizer, eu não vou continuar permitindo que você me traste dessa maneira. Então, você sempre tem que ser guiado pelo Espírito Santo nessas coisas. Há um tempo para aguentar e aguentar e aguentar, mas quando se trata de abuso, ou algo que alguém está fazendo com você, na verdade estão machucando a si mesmo e você o está permitindo, então para o bem deles você precisa colocar o pé no chão e dizer, não mais. Amém? Tudo bem, vamos louvar o nosso Deus. Bem, por acaso você tem um sinal invisível de não perturbe em sua vida? Sabe, sua alegria aumentará quando você deixar o Senhor interromper seus planos e tiver tempo para amar as outras pessoas.